Vou mostrar aqui agora, Bolivar, é a saída do Atlético de BH rumo ao Maracanã, como foi o embarque, tranquilo, a galera toda lá, o time completo. Tá aí o Marion, Alex Silva, Gêmeos, o Vidal, Dato, o Luque tá jogando o fim da bola, tá aí o nosso segurança, o Lúcio, tá aí o Emerson Conceição, o rapaziada chegando, Luan. É isso aí, Léo, pessoal embarcando aí em Confins, levando muita confiança, muita fé, vontade de fazer história, Marcos Rocha, melhor lateral direito do Brasil. Tá aí o Tardelli, nosso camisa 9, o Atlético sempre foi um time de camisa 9, tá aí o Ed Carlos, nosso capitão, que nos ajudou muito. Aí a chegada. O Douglas Santos, tá aí a chegada da rapaziada, tá aí o Carlos, Prata da Casa. O Carlos Santos, você conhece bem, né, Bolivar? Conheço bem. No final de semana vai lá. Quem dera, quem dera, Léo. Tá pra onde você vai? O A7, quer dizer que a galera já tá lá? A galera já tá lá, o pessoal da Caria ao Galo, um abraço pro custódio e o pessoal da Caria ao Galo, que faz uma festa muito bonita, muito bacana, um apoio muito verdadeiro, muito visceral em prol do Galo, não tem como ser diferente, mas muito bacana. Um abraço, estaremos juntos, ligados de coração, na fé e na raça aí, vamos bicar esse urubu aí, vamos matar no ninho e no bico hoje, se Deus quiser. Agora é o seguinte, a torcida então já tá lá, né? Já tá lá. Mas faz tempo que a torcida vai pro Rio, né, isso dá essa força? Sem dúvida nenhuma, desde 71, né? Você tem registro disso? Nós temos uma foto linda, prova sim, Léo. Muito prazer. Tá aí uma foto que tá nas redes sociais, olha que foto maravilhosa, isso é Copacabana, em 1971, véspera do jogo Atlético e Botafogo. Não tem o Cris Redentor, não? Não, não tem o Cris Redentor. É a primeira nascida. Mas que foto maravilhosa, isso é de um saudosismo, olha os carros da época, o ônibus, as excursões como é que eram feitas, né? Tem um Alfa Romeo aqui, um Fusca, um Torcel, olhos parados. Não, aí a bandeira aí, com o nosso escudo daquela época lá, escrito Reinaldo também. Esse é o espírito, é ir pra torcer, pra apoiar, foi uma caravana linda que foi pro Rio. E lembrando que agora em 2014, Léo, o último jogo do Galo, no Campeonato Brasileiro de 2014, é contra o Botafogo no Maracanã. É por isso que eu falo, nós estamos chegando humildemente, devagarinho, com persistência, com trabalho. E é uma boa coincidência, porque eu acredito no título ainda.